Em Huango, a centenas de quilômetros de Kibeu, está localizado o maior santuário da África dedicado a Deus misericordioso, o Centro de Reconciliação Jesus Misericordioso. Consagrado em 1998, é um local de contínua oração e adoração do sagrado sacramento. Um local de retiro e orientação espiritual. Todos os meses, centenas de pessoas de toda Ruanda assistem a uma admirável missa e serviço de cura celebrada aqui. Já tinha se tornado claro durante a guerra que Deus tinha escolhido este local. Durante a guerra, não houve genocídio nesta paróquia, nem massacre e fratricida. Ninguém desta paróquia foi morto, ninguém. Nada foi destruído dentro desta igreja. Para mim, não houve dúvidas, porque já tinha pensado nisto antes, que este seria o local para o Centro de Reconciliação Jesus Misericordioso, sem falha. E assim comecei a construir o Centro de Reconciliação Jesus Misericordioso. E foi quando tudo aconteceu. Eu não queria ver nenhuma daquelas pessoas. Eu não queria falar com ninguém. Porque de um lado e do outro eram todos assassinos. Foi nessa época que eu me recompus espiritualmente e rezei. Comecei a frequentar esta igreja. Para adorar e pedir misericórdia para mim mesma. E lentamente, muito lentamente, comecei a curar as minhas feridas. Hoje tudo está perdoado. E tenho todas as pessoas como meus irmãos. Tivemos todo tipo de problemas. E os oferecíamos a Deus nas nossas orações. Eu os perdoei. Eu rezei. E fui curado da desconfiança e ódio que tinha dentro de mim. Existem milagres de misericórdia, de reconciliação. Por exemplo, uma moça que assistiu a morte de seu pai. Eles mataram o pai dela. Cortaram o dedo do pai e a obrigaram a comer. Ela conhece o assassino. Seria muito difícil para ela perdoar tal ato de crueldade. E ainda assim, ela veio a este santuário de Jesus misericordioso participar num retiro de reconciliação. E foi aí que ela curou uma ferida profunda, não? Tendo comido o dedo do seu pai e assistido a morte dele. Depois do retiro, ela visitou a prisão. Ela sabe onde o assassino está preso. Ela vai vê-lo, lhe dá a mão e diz-lhe, Eu te perdoo. E não somente diz que lhe perdoa, mas traz continuamente comida, sabão e roupas à prisão. A ajuda à igreja que sofre nos ajudou a construir o Centro Jesus Misericordioso, 50% do centro. E este foi um grande auxílio, uma grande ajuda. Isto não é apenas o Centro de Jesus Misericordioso, mas também o Centro de Reconciliação. O Centro de Reconciliação junto do Centro Jesus Misericordioso, se posso assim dizer. Portanto, a ajuda à igreja que sofre não só teve um papel importante na construção deste centro, como possibilitou que os ruandeses venham, se reconciliem entre si, se reconciliem com Deus e com o ser humano em geral. Para o povo de Ruanda, a existência de Deus é algo bastante evidente. Eles até têm um ditado, que significa Deus já esteve em Ruanda e foi embora, mas há de voltar. É de fato este mesmo povo, que já recebeu a nós, missionários, tantas vezes com respeito, que declaram Deus voltou para nós. Deus voltou. Amigos, o que estamos apresentando e apresentamos a vocês? É a realidade de uma história muito recente da igreja de Jesus ferida, do Jesus que vive sua agonia num povo, onde mais de um milhão de pessoas de um pequeno país são mortos, e mortos de maneira cruel, através de facas, de facões, de uma tragédia, aonde, como vocês vão ver o depoimento pessoal de uma senhora que fala com o coração ferido, embarcada pelo ódio, onde teve, vendo seu papai, familiares mortos, é obrigada a comer um próprio dedo de seu papai. Ponha-se nesse lugar. Não seja espectador. É a verdade. Como você reagiria? E como eu e você fomos fazer para cicatrizar esse povo? Ah, Ruanda, espera por nosso amor.